E aí seus alienígenas, beleza? Will's aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu sei que muitos de vocês pediram pra gente voltar aqui Botaram lá na enquete, lá na comunidade E cara, finalmente voltamos aqui na lenda da criatura Depois de muitos e muitos meses Eu, o Matheus, dá um salve aí Matheus Salve Tamo de volta na ativa aí Minha namorada Nicole, dá um salve aí Salve Rapaziada, é o seguinte mano, tá acontecendo coisas estranhas lá na lenda da criatura Eu fiquei sabendo porque o Matheus veio aqui recentemente né Matheus Encontrou um carro queimado aqui, muito doido Não sabemos o que que é, se é alguma coisa sobrenatural, tá ligado? Lá na lenda também, você encontrou o que lá? Uma placa lá Uma placa como se estivesse alugando rapaziada Eu não sei, nós não sabemos se tem alguém morando lá, tá ligado? Pô, eu achei bom de falar Se a criatura tá ficando lá, ou se ela já foi embora ou não Ou se ela voltou rapaziada e tá atrás do Renato Garcia Então a gente precisa investigar isso, por quê? Porque como pararam de vir vários youtubers aqui gravar Ela pode tá atrás dele agora, que parou todo mundo de vir gravar né Então ela pode tá de volta atrás dele, querendo alguma coisa de mal pra ele né Matheus Porque os caras tão gravando vários vídeos agora de lendas Então a gente tem que ficar ligeiro rapaziada Então sem muita enrolação, bora lá pra lenda Vamos gravar tudo pra vocês E é isso mano, o canal do Matheus vai tá aí na descrição Tamo de volta ativa, três vídeos novos por dia no canal E bora que bora pra lenda Rapaziada, tamo aí Monta aqui Monta na moto, o Matheus vai na frente aí né Matheus Você quer que eu vou na frente? Que eu tô com a lanterna ou você quer? Rapaziada, a gente não se deparou com nada ainda no meio do caminho Só que aquele ali tem um carro estranho, queimado Depois eu vou tá gravando outro vídeo pra vocês Porque a gente não sabe o que aconteceu Eles dizem que morreu uma pessoa ali junto com o carro né Foi uma tragédia Nossa, aqui tá um barrão hein Olha o tanto de barro no pneu da bike dele rapaziada Vou gravando aqui na GoPro Depois eu mando pro Matheus né Nossa senhora Vai soltar a corrente aí viado Pessoal Ó Eu tô trazendo minha namorada aqui pela primeira vez também Nessa lenda Tamo vindo na primeira lenda de noite pra falar bem a real né Né Nicole? Sim Então é o seguinte Primeira vez O que que você tá achando da experiência? Ilumina ali pros lados ó pra você ver Aqui tem onça, tem Tem vários bichos E tem a criatura também Ilumina aí na frente aí Você vai ver que sinistro ali cara A última vez da lenda que a gente veio Foi daquela mulher lá Você viu que não deu bom né Sim Aconteceu diversas coisas lá na tua casa Tá acontecendo ainda Sim Então rapaziada Esses negócios de lenda aqui Traz muita coisa ruim Pra dentro de casa né Então a gente tem que dar um alívio De vez em quando Ficar uma semana sem gravar Deixa eu andar um pouco mais rápido Faz acho que uns oito meses Que eu não venho aqui nessa lenda já É aqui ó Não Vai entrar por aqui ou por lá Vou entrar lá pelo outro lado né mano Bora Rapaziada aqui é pior Aqui Deixa eu tirar a chave da moto Que Essa criatura Ó Vamos fazer o seguinte então Eu tô com a pistola aqui Vou deixar minha mochila aqui Beleza É Eu vi placa Com o alugado já Já vamos gravar tudo já Vamos gravando já Porque se acontecer algum bagulho louco Aí nós já tá Ó a primeira coisa que nós observamos É avião lá ó Tá vendo avião? E vamos nessa pessoal Você quer que eu entre na frente Que eu tô com a pistola? Melhor né viado Rapaziada Tamo aí de volta A lenda da criatura 2.0 de novo Por que mano? Agora começa uma nova saga A investigação Disse que tá acontecendo aí né Matheus Que é Por que? Tão alugando Parece que tem gente morando aí dentro Tá ali atrás de mim? Tô Vem com a lanterna aí Vai iluminando pros lados Vê tudo aí meu Porque Se não Já vou com o dedo no gatilho Tá um clima estranho aqui rapaziada A última vez que nós viemos aqui Foi quando? Faz tempo né? Faz um que? Dois meses Por aí? Criatura É a primeira vez da minha namorada Vindo aqui rapaziada Da Nicole Protege ela já Deixa ela partir Vem aqui atrás Oh 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 Enroscou um negócio no meu chifre aqui Cuidado aí com o minhocosuia Criatura Ixi rapaziada Eu não sei mano Faz tempo que a gente não vem aqui Tá ligado? Ó Parece que tem uma garrafa ali mano Matheus Vai querer entrar por aí? Hã? Vem direto mano Fica atrás de mim Cuidado pra não entrar na frente da arma Pelo amor de Deus Dá pra ver lá dentro? A caixa tá tudo quebrada Você não viu né? Tem alguém aí? Não vi mano? Começando tudo quebrado Matheus Cuidado com o onço aí velho Olha como o mato vai crescer ó Rapaziada Parece Quando a gente veio Da primeira vez aqui Que a gente descobriu essa lenda aqui mano Né? A gente foi um dos primeiros canais A vir aqui investigar Pode ir aí mano Nos vídeos antigos E lembrar Uma cova? Filma aí Filma aí Filma aí Cadê? Cruzona aí mano Fala na terra Ele tá fofa Aonde? Aí ó Ai caramba Quase que eu caio Fica aqui Tá escrito Tá escrito já Já o que mano? Tem o onço aí na frente Olha lá Tô com clima pesado aqui Cresceu muito Cresceu muito mato né Vem vindo Vem vindo Ó caiu até a árvore Isso aqui ó Toma cuidado aí com a criatura Vai saber se ela não tá aí não Opa Quem tá aí? Matheus Tô ouvindo barulho Fica perdido Pelo amor de Deus Não vou descer aí não Matheus Quem tá aí? Oi Oi Tem alguém aí? Eu tinha ouvido gente conversar aqui Não sei o que que é Mas eu tô lá pra vocês Tem gente morando aqui Tá tudo destruído Aqui ó Tá vendo essa parte aqui Ó essa parte aqui Abriu Oi Mano tá destruída a lenda Praticamente Olha isso Tá filmando aí? Sim Quebraram tudo Olha aqui Quem que será que tá fazendo isso mano? Ou será que a criatura Tá muito feroz E tá destruindo a casa dela inteira Pra ninguém vir mais aqui Aos poucos Hã? Vem aqui Fica atento aí Nas costas Matheus Dá uma olhadinha pra cá Sim Vai na frente aqui Vai Ó Vai você na frente Que eu vou no meio Aqui Ó rapaziada A Nicole tá aí Na lenda Primeira Vez Na lenda da criatura Cara Aqui é o lugar mais sinistro Que tem né Qual que é a próxima lenda Que você quer ir De noite A do velho lá Tem a do poço Verdade Tem a do poço também Nós pode ir A floresta A floresta da macumba Aqui né Já tá ali fora né Aqui é assim Vamos voltar Então aqui não tem mais nada O negócio é lá na lenda Rapaziada A gente precisa investigar O que que tá acontecendo lá Vem aqui Vem indo na frente aí Vai Vamos lá Matheus Rapaziada A Nicole tá indo aí Na frente agora Qualquer coisa Eu tô na cobertura dela Eu não sei se vocês repararam Mas só eu que tô ouvindo Algumas coisas Parece que tem gente Lá dentro da casa Vamos lá Passou telha de arena Minha cara Tô escutando Parece uma criança falando Não sei se vocês Tão ouvindo também Tá ouvindo Quem que tá aí Ó Ó Poxa Poxa O quebrado aqui mano Passa aqui rápido Mano do céu Tô sentindo ruim Tá ouvindo vai Tá ouvindo Tá ouvindo Meu Deus Escuti alguém falar mano Parece criança falando Tô falando sempre Tô ouvindo criança Quem tá aí Tem alguma coisa lá dentro Oi Tem alguém dentro Nossa mano Destruíram tudo aqui Matheus Você quer arriscar aí dentro Eu não vou arriscar não Escutou mano Escutou Tô risada Oxi Calma aí Não é possível mano Só eu que tô ouvindo isso aí Ou vocês estão ouvindo Nós estamos escutando sim Quem que tá aí Tem uma criança aí dentro Como é que ele vai conversar com criança mano Se tiver alguma criança Nossa já tá tremendo Meu Deus Meu Deus Tô quietinha Eu vou baixar lá Meu meu amor Ai 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 Vindo Ai 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 Parece que é criança O que que é É boneca Tá parecendo Sei lá Escuta Quer ver Tem alguém sacaneando Nós Você tá ouvindo Isso aí Eu Tá Ah mano Eu vou ficar aqui Não Eu vou ficar aqui Caralho Caralho Eu tô ficando Caralho Que que é isso Que que é isso Mano Isso aí é Algum bagulho De Misericórdia Você que pôs alguma coisa aí Matheus Tem gente Ficando aí Vou tentar subir aqui Por baixo Tem alguém aí em cima Meu Deus O que falou Tá falando alguma coisa Deu boa noite Gente Ela tá andando Lá em cima Boa noite Quem tá aí Matheus Eu subi lá em cima Você tá louco Será que eu subo aqui Por fora Segurei minha pistola Ilumina aí Por favor Eu tô tremendo Olha a lanterna Matheus Eu subi por aqui Cadê a lanterna Aqui Mano Derrubaram essa árvore Aqui Matheus Derrubaram essa árvore Aqui pra subir Aqui em cima De propositalmente Que barulho é esse Que barulho Aí dentro Matheus Tem gente aqui dentro Não tô zoando Não Aí eu vi Um negócio ali Como é que eu vou descer Daqui mano O bicho tá em cima Tem bicho em cima Cuidado Vai ficar Sozinho Agora ficou quieto Não tá mais fazendo barulho Matheus Não consigo enxugar daqui Pra eu descer agora Ai meu Deus Olha lá Olha lá O bicho O bicho Ele é que eu amo Que? Vai caramba Que que foi? Matheus Que que foi véi? Por quê? Vem Vamo Meu Deus do céu Passou na minha cabeça Vem Como é que eu vou descer Caramba Ai meu Deus do céu Ai 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 Machei minha perda Ai meu Deus Deixa eu jogar até a frente Você viu? Não vi véi Eu filmei aqui Só vim lá em cima Pra você ver Só vim lá em cima Pra você ver É uma boneca Ela deixou o olho Na minha frente Quem é que tá aí? É boneco, Matheus? Mas não vai fazer mal, né? Como é que sobe? Cuidado aí, não. Ai, dá lanterna aí. Tá chorando. Oi! Do seu lado. Sai! Ai, meu Deus do céu. Sai daí, meu bom. Matheus, ela tá piscando, velho. Eu falei pra você que ela tá mexendo o olho. Tá louco, viada. Cuidado aí, viadão, vambora. O que é isso? Eu chutei ela, mano. Chutei não, empurrei ela. Ai, que que isso? Isso aí é macumba, velho. Ai, mano, eu quase me quebrei tudo ali. Isso aí é macumba, mano. Ela continua falando. Você tá filmando isso aqui, sem brincadeira mesmo? Não, a minha cama pegou na frente, certinho. Pô, vamos lá. Isso é coisa de... Sei lá, mano. Não, não é coisa de... Filma aqui. Caramba! Olha isso. Ai! Puta, que pariu. É amarro, é marrom. Essa aí não pode picar não, hein? Cadê ela? Sim, viu? Tá aqui, ó. Aí, ó. A folha. Vai pra dentro. Vai. Vai pro mato, rapaz. Sai, vai, vai, vai. Vai, passa, passa. Ai, meu Deus do céu. Tem um negócio correndo ali, velho. Oxi. Passou um negócio ali de duas cabeças ali, gritando ali, ó. É boneca? Não sei. Tava segurando alguma coisa, mano. Você filmou essa boneca aí? Filmei. Ô, viado. Ó, tá ouvindo? Vamos vazar. Guarda o bagulho.